A grande graça de Deus se há multiplicado entre nós. Deus, sua bondade, sua misericórdia, tem sido a marca do nosso ministério. Deus nos escolheu para que por Ele pudéssemos viver. E o que significa viver por Deus? Vamos viver por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa. Viver a sua verdade, viver a sua justiça, viver a sua lealdade, a sua fidelidade. Como nós sabemos, em tudo Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Nós vivemos pela sua obediência na revelação de Jesus Cristo. Vivemos a esperança da glória. Cristo, Jesus, estabelecido em cada um de nós. Isto é viver por Deus. Viver por Deus é viver a sua esperança. Qual é a grande esperança de Deus? Ah, a esperança de Deus é Cristo em vós. Mas a maior esperança de Deus não é somente esta. É ser conhecido em toda a terra. E ser conhecido pelo grande amor que Ele tem pela humanidade. Mas, poucos são os que o conhecem. Então, eu quero lembrar a vocês que durante todos esses 28, 30 anos, 32 anos, Deus me permitiu conhecê-lo. E conhecê-lo em suas profundezas. Meu desejo é mostrar ao mundo que Ele é o Deus das misericórias. O Deus de toda a consolação. Um Deus que não castiga o homem, apenas corrige o homem. E como castigo, o homem reconhece as suas iniquidades. Para experimentar o seu amor eterno. Ao longo desses anos, eu sempre pedi à igreja para que estudasse João 17. João 17 é a oração de Jesus. Jesus revela o sonho do Pai. E o maior desejo do Pai. E somos nós que recebemos a missão de torná-lo conhecido. Jesus falou muitos segredos, muitas parábolas. Mas em João 17, Ele falou abertamente ao mundo. Ele não falou somente com seus discípulos, seus apóstolos. Ele falou para o mundo. E ao longo desses dois mil anos, eu criei de maneira, graças a Deus, impressionante. E procuro transmitir isto a todos os que iam de crer. Pois esta foi a sua oração. Os que iam de crer indicam o futuro. No futuro, os que iam de crer. Nós somos a posteridade de Jesus Cristo na revelação da sua palavra. Nós somos a continuidade do fundamento dos apóstolos. Revelar o Pai da glória. Revelar o grande Deus piedoso, misericordioso, compassivo, longânimo. Mas um Deus sofredor. Sofredor porque Ele foi usurpado, roubado, lesado. E caiu no esquecimento da humanidade. E ainda leva as culpas do que nunca fez de mal a ninguém. Então eu sempre acreditei nessa oração. E sempre ensinei a todos vocês. Jesus disse coisas muito interessantes. Mas essa foi um espetáculo tremendo em João 17. Jesus falou essas coisas. Mas que coisas que é chegada a hora. E já se aproxima no verso 32 do capítulo 16. Em que vós sereis dispersos, cada um para sua casa. E me deixareis só. Mas não estou só porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Ora, em vez de condenar porque estava abandonado. E sendo abandonado. Jesus declara em mim, vocês terão paz porque eu não vou medir vocês. Não vou julgar. Não vou ter mágoas, nem tristeza. Em mim vocês encontrarão paz. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus decreta essa vitória como algo já passado. Embora ele ainda tivesse carne. Ele sabia exatamente contra quem tinha lutado. Como tinha lutado. E de que maneira tinha lutado ao longo de tantos anos. Desde o ventre de Maria. Aonde já nos primórdios daqueles dias. Ele já era humilhado. E pisado. Escarnecido. Zombado. Destenhado. Ele já havia vencido. Sim, o mundo. O ódio, a ira, a raiva, a cólera. As raízes e amarguros, ressentimentos, malos e tristezas. Ele já havia vencido os anjos. Ele já havia vencido os principados e potestades. E já havia vencido os homens. Então quando ele diz, no verso 1. Jesus falou essas coisas. Levantando os olhos ao céu, disse. Pai. É chegando a hora. Jesus está dizendo. É chegando a hora final. Em que ele tinha certeza absoluta que vencia os anjos. Venceria os principados e potestades. E receberia de volta. Aquilo que ele renunciou na glória. Para nascer num corpo de carne. Imundo. Sujo. E venceria por amor de cada um de nós. Ele diz ao Pai. Glorifica teu filho. Olha que coisa. Para que teu filho. Te glorifique a ti. Ele está dizendo. Olha. Me ressuscita. Porque na minha ressurreição. Pai. Tu serás glorificado. Tu serás conhecido em toda a terra. Essa é a esperança do Pai e do Filho. E veja. Coisa interessante. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne. O poder sobre toda a carne estava no entendimento de Jesus. Estava no discernimento que ele tinha. Estava no conhecimento do mundo espiritual. em que os anjos prepararam a derrota de toda a humanidade. E somente ele, como Deus, saberia todas as coisas. E no grande desafio dos anjos. Dos principados e potestades. Jesus, isto é, o verbo, se fez carne. Tomando a nossa condição miserável de ser humanos. Carne. Mas o poder estava dentro. Do seu espírito, da sua alma e do seu coração. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne. Para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. O poder sobre toda a carne estava no conhecimento, no entendimento, no discernimento de Jesus. Estava na verdade. Na justiça que ele praticou. Estava na piedade, na fraternidade, na caridade. Estava no perdão que ele viveu. Poder sobre toda a carne é poder sobre toda a lei. E sobre todas as armadilhas que os anjos prepararam. Aonde nenhum ser humano jamais escaparia. E foi esse o grande desafio. Que dentre os homens se levantasse um. Para vencê-los. E foi aí que demorou-se dois mil anos. Até que Jesus viesse. Com todo esse poder sobre toda a carne. Todo poder, todo entendimento. Sobre toda a carne pessoal. onde ele não cederia no seu próprio corpo. Não cederia aos sentimentos, aos anseios de um coração enganoso e infiel. E com o entendimento vence os principados e potestades para nos garantir a vitória. Que nós também receberemos esse poder. sobre toda a carne para ter em nós a vida eterna que ele vem nos oferecer. E a vida eterna em nós é possível quando nós temos a obrigação de revelar ao mundo quem é o nosso pai. Então ele diz, e a vida eterna é esta, dois pontos. E aqui eu quero fazer uma pausa e dizer para você, se você acha que tem a vida eterna. Mas você não revela ao pai em sua vida, esqueça que você tem a vida eterna. Está condicionado. Muita gente não entende isso. Dois pontos para a sua meditação. Observe com clareza. E a vida eterna é esta. Que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Como isto será possível? Somente através de você que crê. E que tem em você a vida eterna. E se você tem a vida eterna em você. Você tem poder sobre toda a carne. Você revela ao pai. Esse é um grande mistério. Você revela ao pai porque você revela conhecimento. Você revela o entendimento. Você revela discernimento. Você revela os conselhos de Deus. Você revela inteligência e sabedoria no seu pensar, no seu viver, no seu sentir, no seu agir, no seu falar. Porque a vida eterna já está em você. E o objetivo da vida eterna é para conhecer o pai. E revelar o pai. A vida eterna não é somente para você ser salvo. É para você revelar o pai. E esse é o grande objetivo. Então minha mensagem para você. Se você se preocupa apenas em ser salvo. E você poderá não sê-lo. Porque a vida eterna está condicionada que conheça uma ti só por único Deus verdadeiro. Existe muitos deuses. Existe muitos senhores. Essa é uma realidade. Por isso precisamos conhecer somente o que é verdadeiro. E foi o que Jesus veio nos ensinar. Nos instruir. E nos capacitar para a vida eterna. Ela está condicionada. Quando nós lemos João capítulo 5, o verso 24, nós vemos esta realidade. Olha lá. Jesus disse, na verdade, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, o meu evangelho, quem ouve os meus ensinos, as minhas instruções, a minha doutrina, é a minha palavra. E crer naquele que me enviou. Está condicionado. E crer naquele que me enviou. Tenha a vida eterna. Necessário se faz que nós tenhamos consciência de que precisamos revelar o Pai em nossa vida. Não é somente crer em Jesus e guardar a sua palavra. O Pai tem que ser revelado em nossa vida. Em verdade, em verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou da morte estabelecida pela lei, em seu ministério da morte. Passou da condenação para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Passou do ministério da condenação, a própria lei, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, tudo está condicionado. Quando voltamos a João 17, nós compreendemos não somente essa realidade, mas muito mais do que isso. Vejamos o que está escrito no verso 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra, o evangelho, a nova aliança, o novo testamento, as lições da eternidade, a palavra da eternidade que me deste a fazer, a ensinar a sua piedade, fraternidade, caridade, misericórdia, misericórdia, longanimidade, benignidade, principalmente a tua caridade, o teu perdão. Olha que coisa tremenda. Essa glória estava em Jesus, isto é, no verbo que se fez carne. Satanás, o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo, quando escolheu dentre os homens um que o vencesse no seu terreiro, na sua casa, no seu campo de batalha, ele não imaginava que o verbo se faria carne com tanta glória no seu interior. E o venceria e nos mostraria a oportunidade de vencê-lo também na sua casa, no seu terreno. com a mesma glória que Jesus também tinha. Muita gente não compreende a grandeza dessa bondade infinita de Deus. Uma hora eu vou fazer uma narração precisa sobre isso. É assim que eu entendo. Ele não imaginava que nasceria um em carne para pela própria carne vencê-lo na sua carne. Que coisa tremenda. Vamos ler o verso 2 de novo? Assim como lhe deste poder sobre toda a carne. Para que dê vida eterna a todos quanto lhe deste todo o poder sobre toda a carne. Humildade, mansidão, temperança, equilíbrio, domínio próprio, sobriedade, moderação, piedade. Jesus não media, não julgava, não condenava ninguém. Poder sobre toda a carne. Jesus se sujeitava a toda sorte de humilhações. Poder sobre toda a carne. A humilhação é poder sobre toda a carne. Por isso, os que não gostam de se humilhar não têm poder nenhum. Deus vai nos preparando através do conhecimento e vai nos dando entendimento e discernimento. Jesus não tinha nada mais, nada menos do que qualquer um de nós. ele padeceu as mesmas coisas. A palavra fala no livro de Hebreus, capítulo 2, 14. Visto como os cílios participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Participou das fraquezas, das enfermidades, participou das tentações, participou das dores, da humilhação. Ele participou de tudo para que pela morte, olha que coisa tremenda, poder sobre toda a carne, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Sujeitos à servidão do pecado pela carne. mas nós ganhamos entendimento, nós ganhamos discernimento e sabedoria em Cristo. Nós ganhamos a sua glória. E olha o que ele fala, eu glorifiquei-te na terra tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele deixou aquela glória e veio assumir o nosso corpo mortal com uma diferença. Jesus tinha entendimento. E foi aí onde o grande dragão, uma antiga serpente chamado diabo satanás se estrepou. O verbo se fez carne. Assumiu a nossa condição ínfima, miserável e venceu em todos os aspectos para nos ensinar também. E é isso que nós precisamos entender hoje. Que nós precisamos revelar o Pai em nossa vida. Isto é, não podemos sair desse entendimento. Porque ele está condicionado. Eu quero levar você o mais rápido possível a essa compreensão. Veja, coisa interessante. João 17 é um aspecto vivo de uma realidade que as pessoas não conhecem. Quando Jesus diz glorifica-me com aquela glória que tinha junto contigo, ele está dizendo me leva de volta ao estado original da minha eternidade. Eu vim, assumi o corpo carnal, carrego sobre mim toda a dor, toda a enfermidade, toda a peste, toda a praga, toda a maldição da lei. Estou pronto para vencer os principados e potestados, inclusive a própria morte, para dar ao mundo a liberdade da vida espiritual em todo aquele que crê. A coisa é tão séria, meu amigo, que olha, coisa interessante. Preste bem atenção. Jesus é humilhado desde o ventre. Não demora-se muitos dias, Herodes manda matar todas as criancinhas na esperança de que matasse Jesus. O verbo se fez carne. Quem estava em Herodes? Evidentemente que já funcionava ali o grande dragão. Jesus cresce em meio a tantas aflições e tribulações. quando é batizado nas águas do batismo e reconhecido pelo Pai e ali recebe o Espírito Santo é conduzido ao deserto. E a maior aprovação é se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. Satanás estava desesperado porque agora um ser tinha se feito carne para vencer a própria carne. isto é vencer a lei e tudo que ela opera na carne do homem. Você sabe que a lei opera a ira. Ela veio para que a ofensa bondasse. Ela desperta no homem toda a cobiça. Ela desperta toda sorte de concupiscência como Paulo nos fala em Romanos capítulo 7. Jesus estava ali sujeito a todas estas tentações. mas acabava de vencer todas elas. Por isso ele diz com precisão assim como lhe deste poder assim como lhe deste entendimento força poder palavra verdade justiça sobre toda a carne. Agora ele diz me leva de volta para aquela glória que eu tinha contigo porque eu já te manifestei através da minha vida através do meu comportamento do meu caráter da minha postura eu te confesso para o mundo através da minha personalidade eu te mostro ao mundo através da minha natureza divina do meu comportamento e da minha imagem e todo aquele que crê recebe também desta glória para te manifestar ao mundo. Então Jesus diz no verso 6 manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes eram teus e tu os deste e guardaram a tua palavra. Ora como você sabe a palavra é espírito e vida a palavra é a vida eterna a palavra é o próprio Deus é luz é vida é espírito é verdade é justiça a palavra é piedade fraternidade caridade é o próprio perdão dentro desta realidade nós estamos sendo chamados para sermos a continuidade do projeto de Deus revelando Jesus Cristo e ao mesmo tempo revelando o nosso Pai ora coisa interessante no verso 7 diz agora estes homens estes discípulos já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti e o que foi que o Pai deu ao Filho toda a sabedoria toda a inteligência todo o conselho deu a ele em seu espírito deu ao Filho todo o conhecimento toda a fortaleza todo o poder tudo o que faltava agora era vencer o sacrifício da cruz onde ele seria embolado por cada um de nós mas ele já tinha certeza que também venceria afinal com o entendimento sabia que não ia abrir a sua boca e cometer nenhum pecado e ali ele venceria a morte e isto também serve para o nosso aprendizado olha agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti porque lhes dei as palavras que me deste e eles as receberam e tem verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste então meus irmãos creram que me enviaste e Jesus foi enviado para nos ensinar nos instruir nos dar entendimento nos revelar o Pai nos mostrar a verdade sobre os principados e potestados os quais ele triunfou naquela cruz e assim nós vemos que nesta oração espetacular Jesus diz eu rogo por eles não rogo pelo mundo mas por aqueles que me deste porque são teus Jesus não roga pelo mundo porque o mundo jaz do maligno o mundo é a força e o poder do dragão enganando e seduzindo toda a humanidade e levando a humanidade ao escárnio contra o próprio Criador a incredulidade ao ateísmo a zombaria e sabe de quem é a culpa daqueles que dizem que são de Jesus mas não revelam o Pai não revelam a verdade e continuam entregues no seu comportamento as obras infrutuosas das trevas a falsidade na mentira na dissimulação no engano na prevaricação é na conspiração na subversão dos valores negam o Pai negam o Filho e se dizem cristãos confessando os anjos dramático mas esta é uma realidade dura no verso 10 está escrito e todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e nisso sou glorificado meus irmãos todas as coisas que são do Pai são de Jesus todas as coisas que são de Jesus são do Pai e o que é de Jesus que é do Pai você mede pela sua estatura pelo seu conceito pelo seu juízo pelas suas palavras pelo seu comportamento pelo seu caráter tudo isso é para estar na nossa vida confessando o Filho e confessando o Pai quem não confessa o Filho não confessa o Pai nós precisamos ter certeza dessa realidade Jesus fala de modo muito impressionante e nós precisamos meus irmãos ter a certeza absoluta que nós temos que cumprir esse papel no capítulo 5 Jesus disse uma coisa muito interessante no verso 19 mas Jesus respondeu e disse na verdade na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se ou não vir fazer o Pai porque tudo quanto ele faz o Filho o faz igualmente então nós precisamos ter certeza quem é Jesus e quem é o Pai quem é o Pai e quem é Jesus para que também na nossa vida possamos fazer as mesmas coisas no falar no pensar no sentir no agir e no fazer porque o Pai ama o Filho verso 20 e mostra-lhe tudo o que faz e ele lhe mostrará maiores obras do que estas para que vos maravilheis então o Pai continua se revelando acima do que se revelou no próprio Jesus ele quer se revelar ainda em nossas vidas acima do que se revelou em Jesus ele quer se revelar no zelo no cuidado no amor na fraternidade na piedade na caridade no perdão Deus quer se revelar na nossa vida na longa numidade na benignidade na paciência Deus quer revelar em nossa vida no nosso comportamento na nossa postura na nossa conduta no nosso falar pensar sentir agir para isso nós vamos sendo corrigidos por ele todos os dias todos os momentos porque ele quer se revelar em nós olha que coisa tremenda porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz e ele lhe mostrará maiores obras do que estas para que vos maravilheis pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica assim também o Filho vivifica aqueles que quer e também o Pai a ninguém julga mas deu ao Filho todo o juízo para que todos honrem o Filho como honra o Pai meus irmãos prestemos atenção nós estamos ao vivo aqui você pode dizer aí junto comigo quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou essa é uma realidade única quem não honra o Filho quem não vive o Filho quem não glorifica o Filho quem não respeita o Filho quem não revela o Filho na sua vida quem não vive não revela nega também o Pai então a vida eterna está condicionada nós precisamos ser honestos com nós mesmos por isso que em João 17 as coisas elas são muito claras e precisam isso não é só uma oração isso é uma grande revelação Jesus ora o tempo inteiro e intercede por nós no verso 11 do capítulo 17 de João Jesus disse e eu já não estou mais no mundo ele já se considerava vitorioso ele tinha certeza das suas capacidades da sua força e do seu poder mas eles estão no mundo e eu vou para ti Pai Santo guardem o teu nome aqueles que me deste para que sejam um como nós se você não tem a preocupação de ser um com Jesus de ser um com Jesus e o Pai você há de padecer muito porque o objetivo é a unidade tudo aquilo que o filho é o Pai o é tudo aquilo que o Pai o é o filho é e tudo aquilo que os dois são é o objetivo dos dois que sejamos como eles isto não é uma religião não é uma filosofia de vida isto é um modo de vida isto é um modo de vida é uma maneira de viver é uma maneira de se comportar é uma maneira de ser isto envolve o seu caráter conduta postura personalidade isto envolve a sua natureza divina diretamente isto vai envolver a revelação em seu comportamento e na sua imagem então você tem que se preocupar a cada momento o que fala como fala com quem fala porque fala senão você pode estar negando o Pai no seu comportamento e o sonho de Deus é desfeito na sua vida esse é o objetivo para que seja um assim como nós se você não conhece Jesus não conhece o Pai como ser um com eles mas se você conhece o Pai e conhece o Filho pela minha pregação você sabe que tem que ser como eles porque é o que eu estou buscando ser a cada dia e é o que eu estou ensinando a todos a cada momento Jesus não para aqui Ele nos acrescenta e diz no verso 12 estando eu com eles no mundo guardava-os em teu nome tenho guardado aqueles que tu me deste e nenhum deles se perdeu senão o Filho da Perdição para que a Escritura se cumprisse a Escritura tinha que se cumprir exatamente daquela forma como foi naquela cruz na traição de Judas não vou me ater a este momento a este assunto verso 13 mas agora de novo Jesus afirma eu vou para ti ele tinha certeza absoluta que ele vencia os principados que por mais que ele sofresse no caminho do Gógota ele tinha certeza absoluta que ele não ia cometer nenhum pecado e assim a morte não tocaria ele não cometeria nenhum engano assim a lei não pegaria ele tinha certeza absoluta que ele não abriria sua boca por maior que fosse as dores que ele sentiria e por maior que fosse o escarga e os pedaços de carne que eram arrancados do seu corpo ele sabia que não ia abrir a boca e que a vitória já estava garantida Jesus estava nos ensinando como vencer também para isso nós precisamos ter dentro de nós não somente a palavra mas o viver a palavra o viver o entendimento viver o discernimento viver o conhecimento nós temos que viver a sabedoria e inteligência de Deus que venceu o grande dragão é este o chamado mas agora vou para ti digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmo alegria da ressurreição alegria da vitória vitória contra os principados e potestades vitória contra o grande dragão antiga serpente chamado diabo e satanás que engana todo mundo a vitória de Jesus e de todo aquele que pratica a sua palavra chama a sua atenção para o verso 14 dê-lhes a tua palavra e o mundo e o mundo os odiou nunca espere ser amado o mundo jamais vai amar qualquer um de nós porque em todo o tempo nós testificamos que suas obras são más sua maneira de viver o curso deste mundo os vícios desse mundo as práticas subversivas desse mundo não são de acordo com o Criador com o Pai da Glória com o Pai das Misericórdias e Deus de toda a Consolação por isso quando recebemos a sua palavra seus ensinos e suas instruções nós passamos a ser odiados e desprezados porque assumimos o modo de vida semelhante ao Pai para sermos como Ele por isso Ele também é desprezado e odiado essa é uma verdade impressionante deles a tua palavra e o mundo os odiou porque não são do mundo que coisa assim como eu não sou do mundo Jesus não é do mundo não roga pelo mundo por isso nós também não somos do mundo não devemos rogar pelo mundo mas apenas por aqueles que são escolhidos de Deus porque o mundo odeia o próprio Deus o mundo odeia Jesus o mundo odeia a verdade odeia a justiça odeia a fidelidade lealdade o mundo odeia a obediência porque o mundo é rebelde desobediente insensato e louco e esse é o curso de todos neste mundo no verso 15 Jesus disse ao Pai não peço que os tirem do mundo mas que os livre do mal muita gente não sabe que mal é esse pensam que é a prisão e pensam que é a própria morte mas não é eu vou mostrar pra você qual é esse mal em Mateus capítulo 6 em Mateus capítulo 6 Jesus nos ensinou o Pai nosso no verso 9 ele disse portanto vós orareis assim Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino então o reino tem que vir para dentro de cada um de nós seja feita a tua vontade significa que nós não teremos mais vontade tanto na terra como no céu o pão nosso de cada dia dá-nos hoje dá-nos Cristo a cada dia em toda a sua conduta e postura em todo o seu amor e seu zelo em toda a sua mansidão e humildade dá-nos o pão todo dia perdoai-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos induza a tentação ah mas Deus induz o homem a tentação por quê? Deus induz a tentação toda pessoa que não sabe perdoar porque ela não confessa ao Pai então o inimigo exige que a pessoa seja entregue a ele e exige do próprio Deus aquela criatura que não sabe perdoar por isso Jesus na oração já nos ensina a humildade em dizer não nos induz a tentação mas livra-nos do mal qual é o mal irmãos? sermos entregues ao diabo em vida carne e osso porque não sabemos perdoar como eu lamento e lamento profundamente que muitas pessoas estão entre nós e ainda dizem que não sabem perdoar então elas estão sendo induzidas ao lago de fogo ao grande mal Deus não pode livrar tais pessoas esta mensagem de hoje é claro se você não pode revelar o Pai você não tem salvação vamos ler de novo esse texto perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos induz a tentação ah Deus induz o homem a tentação induz ele é obrigado a deixar o homem a sua vontade observe Deus é obrigado a deixar o homem a sua vontade Deus o entrega a tentação do maligno por que Deus entrega porque o tal não sabe perdoar e se o tal não sabe perdoar não é de Deus e tem gente me ouvindo agora sabendo disso que não é de Deus porque não perdoa então não será livre do mal que mal pastor do lago de fogo eu já preguei isso muitas vezes quando eu confesso que eu desci no inferno e não nos induz a tentação mas livra-nos do mal Deus não pode livrar quem não sabe perdoar está escrito no verso 14 porque se perdoares aos homens as suas ofensas também vosso Pai celestial vos perdoará a vós se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas Deus não pode perdoar por que? porque o diabo diz este é como eu não perdoa este é meu me entrega o que é meu é onde a pessoa é induzida a tentação Deus não pode fazer absolutamente nada então eu levo vocês a saberem orar com inteligência não nos induz a tentação mas livrai-nos do mal Deus só livra você do mal se você sabe perdoar verdadeiramente aqueles que te odeiam te caluniam te difamam juriam blasfemam perseguem você te põe na prisão te processa te chantageia te rouba te lesa te engana você tem que perdoar como o pai perdoa você se você não perdoa Deus não pode livrá-lo do mal é isso que está escrito em João 17 no verso 15 não peço que os tire do mundo mais que os livre do mal os livre do ódio da ira da raiva da cólera os livre da raiz e amargura dos ressentimentos mágoas e tristeza que faz com que o homem não consiga perdoar se você tem dificuldade de perdoar você nega o pai e nega o filho você nega o filho e nega o pai Jesus orou em cada detalhe no verso 16 ele diz não são do mundo como eu do mundo não sou santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade a tua palavra o teu santo evangelho e é isso que Paulo entendeu compreendeu assim como eu em Efésios capítulo 1 e nos dá esse perfeito entendimento que o selo do Espírito Santo só vem a nós e só é em nós quando nós entendemos a revelação Efésios capítulo 1 verso 12 está escrito com o fim dissemos para louvor da sua glória nós os que primeiro esperamos em Cristo em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação e tendo nele crido fostes selados com o Espírito Santo da promessa ninguém é selado com o Espírito Santo da promessa sem reconhecer que o evangelho é a palavra da verdade é a palavra do Deus vivo é a palavra do perdão da misericórdia da compaixão da piedade da bondade é a palavra de justiça é a palavra que gera tudo o que Deus é em Cristo gera na nossa vida voltando a João 17 no verso 18 Jesus diz assim como tu me enviastes ao mundo também eu os enviei ao mundo nós estamos aqui para revelar o nosso Pai estamos aqui para revelar Jesus pela palavra em nossa vida por isso ele disse no verso 19 por eles me santifico a mim mesmo para que também eles sejam santificados na verdade ser santificado na verdade é ser santificado na dignidade na honestidade na justiça ser santificado na bondade na piedade na caridade ser santificado no perdão esse é um propósito único vejamos como as coisas vão fechando Jesus de novo no verso 20 diz eu não rogo somente por estes mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim a palavra do evangelho não é de Jesus a palavra do evangelho é do Pai a palavra do evangelho é a palavra de Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Jesus não tomou a palavra para si ele não disse é minha ele disse é do Pai que me enviou eu só falo como o Pai me tem dito coisa interessante essa revelação não está só no novo testamento essa revelação é profetizada meus irmãos lá mesmo por Moisés em Deuteronômio capítulo 18 olha a coisa tremenda vamos dar um pulo lá ah o pastor só prega o novo testamento sim é verdade mas por que porque Moisés ensinou assim instruiu assim e pediu que nós observássemos esta realidade está lá Deuteronômio 18 leia lá verso 15 confirma não creia em mim não creia em mim Deuteronômio 18 verso 15 como tudo já estava definido e ali o ministério dos anjos estava definido Deus falou em espírito a Moisés e lhe ordenou dizendo a promessa de um grande profeta está falando de Jesus Cristo Moisés diz o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti e de teus irmãos como eu carne e osso a ele ouvireis conforme tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe no dia da congregação dizendo não ouvirei não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus aquele Deus do monte lá na escuridão nem mais verei este grande fogo para que não morra então o Senhor me disse bem fizeram naquilo que disseram eis que lhes suscitarei um profeta no meio de teus irmãos como tu está falando diretamente a Moisés e porém as minhas palavras na sua boca e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome eu o requererei dele eu sei que muita gente sofre ao ler essa realidade mas ela é a única verdade por isso quando voltamos a João 17 nós entendemos de novo volta lá João 17 vamos a João 17 de novo verso 20 eu não rogo somente por estes mas também por aqueles que pela sua palavra olha que coisa tremenda pela sua palavra hão de crer em mim então a palavra é do pai a palavra não é de Jesus e qual o objetivo da palavra do pai em Jesus meus irmãos o texto da continuidade no verso 21 para que todos sejam um como então temos que pensar e meditar em ser um com o pai e com o seu filho se Jesus não tivesse vindo em plena obediência ao seu pai anunciando a sua palavra e revelando em si mesmo a humildade a mansidão a temperança revelando em si mesmo dignidade honestidade castidade revelando em si mesmo humildade piedade fraternidade caridade e perdão nós nunca jamais saberíamos quem é o pai dentro desta forma de pensar nunca jamais poderíamos ser um com o pai esse objetivo é ardente da parte de Jesus e da parte do pai vamos ler de novo o verso 21 para que todos sejam um como tu ó pai eu és em mim e eu em ti que também eles sejam um em nós para que o mundo creia que tu me enviaste então nós temos que ser diferentes pensar diferente agir diferente falar diferente e ser diferente e isso só é possível pela glória do evangelho e isto só é possível quando nós negamos-nos a nós mesmos o nosso próprio pensar sentir e agir para ter em nós o pensar sentir e agir de Deus por isso ele disse lá em Isaías 55 vamos lá comigo Isaías 55 no verso 6 diz buscai ao Senhor enquanto se pode achar invocai enquanto está perto deixe o ímpio o seu caminho o ímpio é aquele que não se importa em ter conhecimento de Deus ele não se importa ele está ouvindo falar de Deus mas ele ignora Deus ele ignora a sua onisciência a sua presença e a sua onipotência ele ignora que Deus conhece o seu pensar o seu sentir o seu agir o seu falar o ímpio ignora que Deus vê o seu levantar e o seu deitar o ímpio ignora a presença de Deus aonde ele está deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos Deus conhece cada pensamento do ser humano Deus conhece cada pensamento cada pensamento que você tem ele conhece e está chamando o homem ainda que ímpio e maligno nos seus pensamentos Deus não quer a sua morte e a sua condenação e está dizendo a ele deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos se converta ao Senhor que se compadecerá dele torne para o nosso Deus porque grandioso é em perdoar porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos os meus caminhos diz o Senhor então nós temos que passar a pensar como o próprio Deus e ter os caminhos de Deus em nossa vida por isso ele fala em João 17 no verso 21 para que todos sejam um como o teu ó Pai o és em mim e eu em ti que também ele seja um em nós ele está convidando você para que você deixe de ser ímpio para que você deixe de ser maligno para que você deixe de ser incrédulo soberbo arrogante presunçoso altivo falso mentiroso dissimulado sem vergonha mau caráter ele está convidando a você para que você deixe de ser malicioso impiedoso e perverso e comece a pensar como ele para agir como ele falar como ele e ser como ele que também ele seja um em nós para que o mundo creia que tu me enviaste então Jesus no verso 22 confirma eu dei-lhes a glória que a mim me deste como eu falei no início Jesus vem trazer toda a sua glória e a glória de Jesus é aquela que venceu o grande dragão a antiga serpente a glória de Jesus é aquela que ele venceu os anjos venceu os principados e potestades que glória é essa pastor a glória da humildade a glória da macidel a glória da temperança a glória da bondade da benignidade a glória da piedade que não se revolta não se indigna a glória que não mede que não julga que não condena a glória que não carrega raiz de amargura ressentimentos magros de tristeza a glória que é a caridade a caridade que tudo suporta sofre espera não se irrita não se sobreherdece não busque seus próprios interesses não folga com a injustiça mas folga com a verdade a glória meus irmãos meus amigos do maior de todos os sentimentos a glória no perdão Jesus Jesus está dizendo eu dei-lhes a glória que a mim me deste para que sejam um como nós somos um esta é a única maneira de sermos um com o Senhor e dentro deste propósito de novo Jesus fala do grande objetivo do Pai e dele no verso 23 eu neles e tu em mim para que eles sejam perfeitos em unidade aqui há uma convocação temos que ser perfeitos na nossa comunhão no nosso trato no nosso conviver perfeitos na dignidade na honra no respeito perfeito no temor do Senhor perfeitos em comunhão perfeitos naquela unidade que nos faz igual nem maior nem menor perfeitos em tudo aquilo que somos em tudo aquilo que temos para que sejamos um em toda igualdade Jesus fala eu neles e tu em mim para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim o maior desejo de Jesus é que nós vivendo essa expectativa de unidade em busca dessa perfeição sejamos amados do Pai como o Pai o ama então quando nós vemos pessoas desgraçadas pessoas não abençoadas pessoas soberbas arrogantes presunçosas altivas falsas mentirosas dissimuladas é porque elas não vivem o amor de Deus elas não praticam a sua palavra elas não praticam Jesus elas não praticam o caráter a conduta a postura de Jesus elas não praticam a personalidade irrepreensível de Jesus não praticando meus irmãos a natureza divina de Jesus não podem revelar Jesus em seu comportamento e assim não revela a sua imagem ora Deus que é onisciente onipresente onipotente vê o interior de cada criatura e não pode abençoá-las então elas vão vivendo de acordo com o seu próprio pensar sentir agir e falar e vai acontecer com elas o que Paulo falou são de Israel mas não são israelitas são descendentes de Abraão mas não são filhos e vai se cumprir o que Jesus falou esse povo me honra com os lábios mas o coração está longe de mim eles tem cara de que vive mas estão mortos e vai se cumprir o que Jesus falou quando o filho do homem vier porventura achará fé na terra não vai achar porque muitos chamados e poucos escolhidos e quem são os escolhidos pastor aqueles que imitam Jesus foi para isso que nós somos chamados e Romanos capítulo 8 verso 29 Paulo entendendo essa realidade nos escreveu com muita precisão com o fim de sermos para o louvor da sua glória ele escreveu em Romanos capítulo 8 verso verso 29 porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes a imagem a imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos essa é a nossa realidade essa é a nossa busca nós temos que revelar o pai em nossa vida e para sermos perfeitos como Jesus e confirmar a existência do pai na nossa vida e sermos amados pelo pai pastor nós temos essa mesma possibilidade de receber o mesmo amor que Jesus recebeu do pai nós também podemos receber o que que é preciso e o que que é necessário fazermos para então termos este mesmo amor essa mesma proteção é fácil é só voltar três páginas e chegar a João 14 no verso 21 vamos confirmar que nós somos chamados para sermos um com o pai e com o seu filho leia comigo João 14 verso 21 aquele que tem os meus mandamentos e qual é o mandamento de Jesus o mandamento de Jesus é amai-vos uns aos outros como eu vos amei a vós o mandamento de Jesus é a sua palavra volta só um pouquinho no capítulo 12 vamos confirmar senão você vai pensar que é os mandamentos da lei capítulo 12 a partir do verso 44 confirma comigo leia não creia em mim eu sou um lixo humano e nada tenho minha vida por preciosa mas você vale mais que todo mundo para Deus não há nada mais importante do que você e quando você lê você fica responsável pelo que você lê e nunca mais vai poder dizer que você não sabia verso 44 e Jesus clamou e disse quem crê em mim crê não em mim mas naquele que me enviou e quem me vê a mim verso 45 vê aquele que me enviou então quando você vê a imagem plena de Jesus no que ele é no que ele fala no que ele faz no que ele sente no que ele transmite você está vendo o pai naquela mansidão naquela temperança naquela humildade naquela bondade naquela benignidade longa numidade você vê o pai naquela piedade naquela fraternidade naquela caridade naquele perdão você vê o pai que coisa tremenda e é isso que o pai quer de nós também olha o verso 46 Jesus disse eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça no ódio na ira na raiva na cólera na soberba nas obras da lei não permaneça na morte nas trevas olha o verso 47 se alguém ouvir as minhas palavras olha que coisa tremenda e não crer eu não julgo porque eu vim não para julgar o mundo mas para salvar o mundo olha que coisa magnífica olha o verso 48 quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras já tem quem o julgue a palavra que tenho pregado essa o há de julgar no último dia olha que coisa linda o verso 49 porque eu não tenho falado de mim mesmo como disse Moisés lá em Deuteronômio capítulo 18 verso 15 mas o pai que me enviou como disse Moisés ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar e sei que o seu mandamento é a vida eterna é o evangelho portanto o que eu falo falo como o pai não tem dito então meus irmãos é esta realidade que nós estamos vendo aqui no capítulo 14 no verso 21 aquele que tem os meus mandamentos e os guarda aquele que tem as minhas palavras aquele que tem os meus preceitos os meus conceitos os meus juízos os meus estatutos e os guarda pelo evangelho este é o que me ama artigo definido ponto e vírgula e aquele que me ama olha lá será amado de meu pai e eu o amarei e me manifestarei a ele se Jesus se manifesta na sua vida meu amigo e ele é vivo na sua vida todas as pessoas em sua volta vão conhecer Jesus através de você na sua humildade na sua mansidão na sua temperança vão conhecer Jesus através da sua fraternidade a sua piedade da sua caridade e do seu perdão e vão ver Jesus isto é a imagem de Deus em você Jesus em você e não precisa nem você falar muito basta ter apenas caráter conduta postura personalidade basta ter a natureza divina revelada em seu comportamento e na sua imagem isso foi tão impactante meus amigos que no verso 22 Judas não ou escariotes disse Senhor de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo veja Jesus não se manifesta ao mundo mas a nós e olha a resposta de Jesus no verso 23 Jesus respondeu e disse se alguém me ama guardará a minha palavra e meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada olha que coisa magnífica o pai e o filho fazendo morada no ser humano que guarda a palavra que retém a palavra que domina a palavra que zela da palavra que defende a palavra e que tem em seu coração vivendo a sua palavra no pensar no sentir no agir no falar no andar no deitar que maravilha temos a certeza de que o pai se manifesta em nossa vida quando amamos e guardamos a sua palavra praticamos a sua palavra esse é um propósito espetacular de Jesus por isso ele disse em João 17 voltemos lá no verso 22 eu dei-lhes a glória que me deste eu dei-lhes a palavra que a mim me deste eu dei-lhes a vida que a mim me deste para que sejam um ó pai como tu és em mim e eu em ti que também eles sejam um em nós para que o mundo creia que tu me enviaste eu dei-lhes a glória que a mim me deste para que sejam um como nós somos um eu neles e tu em mim para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens amado a mim você quer fazer parte deste povo você quer fazer parte destes que amam e guardam a palavra então você pode ter a certeza do verso 24 que Jesus falou pai aqueles que me deste quero que onde eu estiver também eles estejam comigo para que vejam a minha glória que me deste porque tu me has amado antes da criação do mundo coisa interessante no verso 25 Jesus confirma pai justo o mundo não te conheceu está vendo aí irmãos o mundo não conheceu o pai por quê? porque o pai foi usurpado foi roubado ele foi lesado e as pessoas não sabem quem ele é pai justo o mundo não te conheceu mas eu te conheci e estes conheceram que tu me enviaste a mim e eu lhe quis conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais para que o amor com o que me tens amado esteja neles e eu neles esteja então muita gente nesta noite vai repensar como será o seu ano daqui para frente todos vocês tem esperança na ressurreição e eu tenho certeza disso todos nós temos mas precisamos ter confiança precisamos ter confiança no dia do juízo e o que é necessário para termos confiança no dia do juízo revelar o pai em nossa vida na nossa conduta vamos encerrar com 1 João capítulo 4 1 João 4 meus irmãos o verso 15 diz qualquer que confessar que Jesus é o filho de Deus Deus está nele e ele em Deus olha que coisa interessante então muita gente acha que esta confissão meus irmãos é a confissão da boca para fora ah eu acredito que Jesus é o filho de Deus ah eu acredito que Jesus é o filho de Deus ah quanta gente pensa assim mas não é assim confessar Jesus é no seu viver como está escrito no capítulo 2 olha lá volta ao capítulo 2 verso 3 olha lá e nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos verso 4 aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade olha que coisa tremenda se eu tiver errado eu aceito qualquer crítica mas olha o verso 5 mas qualquer que guarda a sua palavra ah você guarda então o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado ah Deus vai aperfeiçoando você no pensar no sentir no agir no falar Deus vai aperfeiçoando você no guardar no reter no praticar você se tornará zeloso cuidadoso atencioso justo reto digno assim como é o próprio Jesus porque o amor de Deus estará em você verdadeiramente aperfeiçoado nisto conhecemos que estamos nele agora vamos todos juntos ler o verso 6 em voz alta tem coragem leia daí pra mim aquele que diz que está em Jesus também deve andar é meus irmãos como ele andou como é que você tem andado na mansidão na temperança no amor na bondade na benignidade como é que você tem andado na honestidade na dignidade no respeito na honra ou você tem andado na falsidade na mentira na dissimulação no engano na inveja no olho gordo cobiçando aqui e ali como é que você tem andado aí nós podemos saber se você confessa Jesus ou não capítulo 4 verso 15 qualquer que confessar que Jesus Cristo é filho de Deus Deus está nele e ele é em Deus então confessar é guardar os mandamentos é praticar é zelar de si mesmo zelar da sua conduta da sua postura da sua imagem zelar do seu comportamento zelar da sua natureza divina e esse o pai pode estar nele juntamente com o filho agora veja o verso 16 e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem Deus é caridade Deus é caridade e quem está está em caridade está em Deus e Deus nele meus amigos quem está em caridade está em Deus e Deus está nele pastor mas como é que eu estou em caridade você está em caridade quando você está vivendo Coríntios 13 abre lá primeiro Coríntios 13 está escrito no verso 4 a caridade é sofridor a caridade é benigna a caridade não é invejosa a caridade não trata com leviandade a caridade não se soberbece a caridade não se porta com indecência a caridade não busca os seus interesses a caridade não se irrita a caridade não suspeita mal a caridade não folga com injustiça a caridade folga com a verdade a caridade tudo sofre a caridade tudo crê a caridade tudo espera a caridade tudo suporta a caridade nunca falha então esse grande propósito meus irmãos está condicionado primeiro João capítulo 4 verso 16 e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem Deus é caridade imagine tudo que Deus sofre por você e suporta por você Deus é caridade e quem está em caridade está em Deus então imagine tudo que você sofre suporta espera porque você ama Deus e porque você ama Deus Deus está em você naquilo que você sofre suporta espera não se irrita não se subordece não busque seus próprios interesses não folga com a injustiça mas se alegra com a verdade então Deus está em você olha o verso 17 nisto é perfeita caridade para conosco para que no dia do juízo tenhamos confiança de novo eu vou ler nisto é perfeita caridade para conosco para que no dia do juízo tenhamos confiança porque qual ele é isto é Deus é somos nós também neste mundo e como é que nós temos que ser neste mundo caridosos como o próprio Deus esta é a nossa vocação se você ainda não recebeu essa vocação você tem liberdade no Espírito Santo de pedir a ele que comece a gerar esse fruto na sua vida Senhor eu te agradeço por esta noite eu sei que o ano se finda e vai levar com ele muitas mazelas muitas desgraças e imundícias vai levar a nossa soberba arrogância presunção altivez e orgulho pessoal e o ano novo que se aproxima o teu Espírito Espírito Santo da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê mas nós recebemos porque o vemos porque o Espírito é a tua palavra ela é vida ela é Espírito ela é verdade nós vemos e cremos na tua palavra e recebemos de ti o entendimento que este mesmo entendimento o poder de Deus pelo Espírito Santo possa operar em nossas vidas operar nas nossas mentes estabelecer dentro dela a tua verdade a tua justiça estabelecer em nossa alma nosso coração a glória do seu reino a tua verdade a tua justiça a tua inteligência a tua sabedoria gerar dentro de nós o temor do Senhor o conhecimento o entendimento de seu alimento a misericórdia a bondade a benignidade a longa a humildade a compaixão gerar dentro de nós a piedade a fraternidade a caridade e primeiramente que nós não venhamos esquecer que nós precisamos perdoar a tudo e a todos nos dá então a graça de sermos humildes mansos como o próprio Jesus Senhor assim como Jesus tinha um coração manso e humilde um coração bondoso piedoso misericordioso nós também queremos ter um coração manso e humilde bondoso piedoso um coração caridoso cheio de perdão como era o coração de Jesus então toma posse da nossa mente da nossa alma do nosso espírito do nosso coração estabelece em nós o reino de verdade eu sei que a tua graça se manifestou para nos ensinar a sermos uma nação santa um sacerdócio real povo adquirido para que anunciamos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para sua maravilhosa luz toma posse do nosso ser espírito santo toma posse da nossa vida nos ajuda a cada momento a renunciar o mundo a glória desse mundo a renunciar a infernete a renunciar os celulares que tem derrubado e destruído homens mulheres e famílias destruído a juventude Senhor nos dá força de sermos sinceros transparentes que possamos confessar nossas iniquidades com sinceridade e verdade a fim de sermos ajudados em tempo oportuno porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas mas um que como nós em tudo foi tentado pode socorrer os que são tentados então com humildade eu te peço Senhor ajuda a tua igreja intercede por nós neste momento para que no ano que entra nós possamos te revelar verdadeiramente em nossas vidas e possamos viver com a certeza absoluta de que teremos confiança em nome do Senhor Jesus no dia do grande juízo eu te agradeço em nome de Jesus Cristo quero que todos irmãos e irmãs em todo lugar estejam em oração orem por cada um de vocês por suas famílias por suas esposas por seus maridos por seus filhos pelos jovens da igreja Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até daqui a pouco amém